Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando tudo o que eu recebi lá na feirinha, na beleza do bem, Sumire Fashion Show. Então vou estar mostrando para vocês as comprinhas e também o que eu recebi nos estandes das empresas. Então se você quer conferir, quer saber, é só continuar assistindo o vídeo. A feira foi no domingo e na segunda-feira eu só fui no domingo e participar só no domingo, voltei no domingo à noite. Então eu vou mostrar para vocês em primeiro lugar as coisas que eu comprei lá. A Vult, né, lá tinha o estande da Vult, tinha vários produtinhos e assim, aqui está a sacolinha, gente. E assim, lá estava numa promoção muito boa esses batons, os batons tiques, ó, que são batons, né, parecem lápis e eles são de efeito mate. Então eu gostei bastante, não reparem as minhas unhas, tá, gente? Eu gostei bastante, ele tem uma cobertura muito boa e lá ele estava custando R$7,00. Então eu achei o preço super acessível e resolvi comprar, né, gente? A segunda coisa que eu comprei foi esses cílios postiços, que no caso estão nos meus olhos. Então eu vou mostrar para vocês aí como que são, né, como que eles são. Então eu resolvi comprar, é, no estande, essa marca, né, é, You Care. Então eles, assim, eu tenho uns cílios postiços natural, né, bem naturalzinho, só que ele já estava muito velhinho e eu já tinha usado assim várias vezes. Então eu resolvi comprar outro, né, para poder estar descartando esse natural, porque eu gosto mais do natural. Eu tenho até um mais volumoso, mas eu gosto mais do natural, que parece que eu não estou em cílios postiços. Então eu comprei esse, que diz ser 100% cabelo humano, de excelente qualidade. Cílios postiços, eyelashes, By You Care. E custou R$14,26, R$14,26. Eu achei super legal e, assim, ele nem parece que você está em cílios, gente. É sério, eu não estou, assim, sabe, sentindo tanto, nem tapiricando, nem nada. Então eu achei super legal, porque bem naturalzinho. Foi no estande da Shine Blue. Vocês, com certeza, devem ter assistido o blog, né, que é o vídeo anterior, que está aí no canal, que é o vlog da feira. E lá a apresentadora me fez uma demonstração desse intensificador de brilho. E aí eu gostei muito do meu cabelo, gente. Ficou super soltinho. Ficou, nossa, ficou muito macio. Então eu resolvi comprá-lo, né. Eu já estava na fila, já, para estar conhecendo a marca, né. E aí eu resolvi comprar-lo, porque quando passou no meu cabelo, eu senti, assim, uma maciez incrível. Então eu estou usando ele, ó. Intensificador de brilho Light Blue. Ideal para cabelos opacos, sem vida, pesados, retraídos, sem enxágua. Envolve os cabelos num véu de brilho, deixando-os leves, soltos e com uma aparência saudável. Facilita o desembarassar. E realmente, gente, ele é muito bom e ele tem um cheirinho super gostosinho, bem levinho, sabe. Não fica com aquele cheiro pesado. E ele é uma delícia. A gente vai entrar agora nos recebidos, no que eu recebi lá na feira. Tá, gente? Antes de qualquer coisa, quero dizer para vocês que, assim, foi a minha primeira vez nessa feira. Eu nunca tinha ido. Então eu não sei como que foram as outras feiras, né. Esse ano, a Feira Beleza do Bem completou 10 anos. Então eu não sei direito quais foram os brindes do ano passado e nem dos outros anos, né. Então eu vou mostrar o que eu recebi, né, nesse ano, 2017. Então, da Shine Blue, eles deram essa sacola, né. Essa sacola aqui. Com apresentação de todos os produtos, né. São, né, os produtos. Do outro lado da sacola, nós temos Shine Color, que é uma tintura, né, uma coloração, né. Então eu recebi essa sacola da Shine Blue e Cosméticos, né. E aí dentro dessa sacola veio um panfleto, né, contando todos os produtos, falando de todos os produtos da marca, né. Vieram essas amostras grátis do creme de hidratação, da máscara de hidratação, bomba. Então, ó. Essas máscaras aqui. Veio mais, tá, gente? É porque, né, eu dei pra umas amigas minhas também, mas veio no total, veio oito dessa daqui, tá. Oito sachês. Bom, aí também veio esse, essa amostra grátis, ó. Do Shine Blue e Detox Shampoo, limpeza profunda. Aminoácido, zero sal, para brain free. Que é sem parabena, né. Então, olha, é um champuzinho, mostra grátis e é legal, né, gente, pra levar em viagem. É super bacana, né. Então da Shine Blue e foi isso. Eu posso até estar fazendo um teste depois e estar contando pra vocês, fazendo resenha ou no blog ou aqui também no canal. Aí, da Haskell, né, eu recebi esse, essa amostrinha, né, do novo, nova linha deles. Que se chama Bendito Seja, né, que vem nessa necessaire. E aí você abre e aqui dentro, aqui dentro nós temos um sachê. Então, assim, é para cabelos secos, tá, gente. Utilizar antes do shampoo. É uma amostra grátis, né, de um pré-shampoo. E, assim, eu gostei bastante, quero super experimentar, quero saber como que funciona. E eu também vou estar fazendo resenha lá no blog, tá bom? Trisky Intensive Repair Professional. Acho que fala assim, né, gente. Então é uma amostra grátis de um desmaia cabelo. É, aqui a propaganda diz, o melhor desmaia cabelo do mundo. Bom, aí temos a Phelps. Phelps é uma marca, assim, que eu já usei muito. Shampoo, condicionador, máscara. Principalmente as máscaras, né. E, assim, eu achei super bacana ganhar esse, essa amostra grátis aqui, né. De, diria, não é nem uma amostra grátis, né. É um mini mesmo. Mini shampoo e um mini condicionador. É, de extrato de bambu. Então, ó, gente. Achei super legal esse brinde. Eu acho que, olha, foi sensacional. Porque o vidrinho é pequenininho, também dá pra você levar em viagem, né. Eu gosto muito de viajar, então. É legal. E, aqui, ó. Ele promete. Extrato de bambu. Shampoo, flexibilidade de brilho, auxilia no crescimento dos fios. E o condicionador, né. Emoliência, flexibilidade de brilho. Reconcilia no crescimento dos fios, também. Bio-crescimento. É uma linha de bio-crescimento. O que eu passei foi da Alicena. A Alicena, né, pra quem não conhece, né. É uma máscara, né, que promete tirar o frizz, né. Diminui um pouco do volume. Mas, também diz não ter formol. Então, olha, eu ganhei também um sachê. Ganhei um folder, né. Da marca, que aqui tem todos os produtos, ó. Que eles têm. E muita gente usando. Eu vejo no YouTube muita gente falando, né. Dessa marca. E eu queria muito experimentar. Confesso pra vocês. Ganhou, só achei, fiquei super feliz. Super animada. É, aqui foi no stand da Muriel Cosmetics, tá. Aplica como que eu vou aplicar, né. Então, eu achei super interessante esse brinde da Muriel. O próximo é o da Natu Hair. Né, a Natu Hair, eu vou falar pra vocês. Ela é da marca Skaff, né. Uma linha da marca Skaff. E assim, eu gosto muito dos produtos da Skaff. Shampoo, máscara. Principalmente as máscaras. Só que a linha em si, da Natu Hair, né. Essa linha Natu Hair, eu nunca utilizei. Porque eu sempre via nas lojas, né. Aquele pra cabelos cacheados. Eu não tinha ideia de que existia para outros tipos de cabelo. Aí até que eu encontrei lá, né. Quando eu ganhei o brinde. Eu vi que tinha bomba de vitaminas. Tinha Natu Hair, óleo de coco. Sabe, gente. Eu fiquei apaixonada por conhecer, né. Tantos produtos legais. Com certeza vocês viram aí no blog. Então, eu recebi de brinde. Essa sacolinha, né. Veio um folheto, né. Sobre a Natu Hair. SOS legítimo. Ativador de cachos. Explicando direitinho. E Keramax. Keramax é um produto que eu uso muito, sabe. Principalmente nessa parte de reconstrução capilar. Desde as minhas primeiras luzes, sabe. Eu utilizo a queratina. Já utilizei o desfrizante. Então, eu já utilizei vários produtos dessa linha Keramax. Reconstrução capilar. Então, aqui veio um folder, né. Com todos os produtos dessa linha Keramax. Que pertence à SCAF. Bom, e mais um brinde foi esse reparador de pontas. Natu Hair SOS legítimo. Reparador de pontas com óleo de argã. Confesso que eu já passei ele, gente, lá no hotel. E assim, foi maravilhoso. O cheiro sensacional. Falo pra vocês. Muito bom mesmo. E assim, gostei bastante. Os brindes foram esses, né. Quero dizer pra vocês que lá eu fiz um workshop. E eu sou apaixonada por workshop. Quem me conhece, sabe. Eu acho que só nos ajuda mais a desenvolver muito mais conhecimento. E lá eu tive a oportunidade de fazer um workshop da Dylos, né. Nude, cada um tem o seu. E ministrado pelo Beto Bravo e Isabela Galindo. Eu aprendi muita coisa, gente. Que com certeza eu vou levar aí pra vida toda, né. E como eles mesmos falaram lá, né. Que a gente tem que aprender e passar pra frente. Então com certeza vai me ajudar muito. E assim, eu fiquei muito feliz em participar desse workshop. Bom, vocês vão ver aí, né. Que eu encontrei com várias pessoas. Encontrei com a linda da Deise. Ela é youtuber também. E assim, gosto muito dela. Gosto muito de jeitinho dela. Então eu a encontrei lá. Encontrei com o Jefferson Soares. Que é um super digital influencer. Muito simpático mesmo comigo. Então eu encontrei com ele lá. E também encontrei com a Deia Cipri. Que tem um blog também, que é blogueira. E inclusive é esposa do Edson. Do Edson e Hudson. Que são os meus ídolos, né, gente. Então foi muito incrível esse encontro que eu tive com ela. Porque ela é esposa de um dos meus ídolos, né. Então foi muito especial. Eu estava num lugar super legal, né. Eu estava num, assim, num evento super bacana. Que, sabe, eu fiquei muito ansiosa pra participar. Consegui participar. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom. Se você gostou, clica no gostei. Porque eu vou amar saber que você gostou. E é isso. Até o próximo vídeo. E tchau.